Galera, seguinte, vocês viram aí no canal recentemente que a gente encontrou o esconderijo da boneca amaldiçoada E eu tava pensando em como eu iria dar um fim nisso tudo, entendeu? Precisava de alguma forma destruir esse esconderijo dela Por quê? Esses dias eu fiz uma cirurgia, até por isso que eu tô com essa roupa aqui E aí gente, eu estava no meu pós-operatório, na verdade ainda estou, né? E a boneca simplesmente apareceu do meu lado Só que eu não vi, a Aninha que viu E eu acho que uma coisa que pode tá traindo a boneca pra cá de novo É porque o esconderijo dela tá aqui em casa Eu não sabia o que fazer, então eu só guardei ele, tipo, tranquei E deixei aqui, porque eu não sabia o que fazer, sabe? Só que eu tava lendo os comentários e eu vi que vocês estavam falando pra eu destruir ele, entendeu? De uma forma que, tipo, ele nunca mais volte Então é o seguinte, eu vou esperar a Aninha chegar aqui em casa agora Pra quem não sabe, a Aninha é minha irmã E aí a gente vai pensar juntas num plano pra destruir o esconderijo da boneca A Aninha chegou aqui e a gente pegou o esconderijo Esse aqui era o esconderijo dela E tem várias coisas minhas A gente deixou do jeito que a gente encontrou, né? Sim A gente ficou com muito medo de mexer Gente, tem muita coisa Tinha muito tempo que a gente não mexia nessa casa Exatamente, a gente não sabia o que a gente fazia E aí, como vocês deram a ideia da gente destruir Só que tem muita coisa minha, mano Eu não queria... Tipo, são coisas que eu gostava de usar O que a gente faz? A boneca pegou, né? Eu acho que primeiro de tudo a gente tira as coisas Tira as coisas Mas tem uma coisa importante Esse cabelo aqui, ó Todo o fio desse cabelo precisa ser destruído junto Com certeza Você sabe, né? Pode deixar nenhum restinho pra trás, ó Exatamente Vamos tentar tirar todo o cabelo louro que tá aqui Dentro Tá, a gente tira isso aqui Pega a chave dele pra mim Beleza Tem até a chave da sua casa Exatamente Isso é muito bizarro, mano Tá Isso aqui a gente vai deixar aqui Pra ver o que a gente faz depois Porque eu não queria destruir isso aqui junto, mano São coisas que eu uso Agora O esconderijo dela Com certeza a gente vai destruir Com certeza Você acha que... Sei lá E se a gente for lá pra cima e rasgar ele todo? Mas será que vai conseguir destruir tudo? Ah, a gente pode tentar Às vezes a gente pode enterrar A gente rasga tudo E depois a gente enterra uns pedaços É, pode ser Acho que vai ser uma boa ideia Você acha que vai ser uma boa ideia? Acho Beleza Então colocamos ela aqui Agora é começar a destruir, né, Ana? O primeiro de tudo tem que ser esse Que é o bizarro aqui Tá Vamos rasgar ele Descrito Vou ser sua boneca pra sempre É Já vamos rasgar, meu Deus Os cachorros estão desesperados ali Primeira coisa já rasgada Acho que agora a gente já pode começar a rasgar Tipo Rasgar a caixa toda Na verdade você, né? Sim A gente também pode ter que separar o cabelo, né? Porque senão Exatamente Separa o cabelo Coloca ele aqui Pra gente ter certeza que tudo dele vai ser destruído Vamos Começar a coisar aí Eu não vou poder ajudar ela a rasgar essa caixa Porque Eu tô operada, né? Então eu não posso fazer esses esforços assim Por isso que eu esperei a Aninha chegar aqui Pra ela me ajudar, entendeu? Beleza Você tem alguma ideia por onde você quer começar? Não, acho que tanto faz Sei lá Acho que é só rasgar Gente, eu não sei nem como que Como que ela arrumou esse esconderijo Puxa assim, ó Aqui, ó Isso Isso, isso Tá dando certo Tá Aí a gente precisa picotar Essas símbolos Sei lá o que pode significar Bem dura essa caixa Tá difícil? Bem difícil Ai meu Deus do céu Gente, eu não posso ficar ajudando Tá Mas tá dando pra rasgar um pouco Parece que tá bem difícil mesmo Eu não sei o que a gente vai fazer Pra picotar esse trem inteiro Sei lá Talvez a gente vai precisar de ajuda De alguma outra coisa Beleza, galera A Aninha conseguiu rasgar todas as partes do papelão Tipo, nessas partes assim, tá vendo? Foi bem difícil Porque essa caixa, gente Ela é muito dura Tipo, muito dura mesmo Vocês não têm noção E aí agora a gente tem Como que a gente vai enterrar isso, Ana Luísa? Onde a gente vai enterrar isso? Aqui não tem espaço E é muito papel É muito papelão Eu achei que ia dar tipo Pouquinho, sei lá E tem outra coisa, Ana Papel não é biodegradável Não tem como a gente enterrar Enterrar um papel Seria a mesma coisa Que jogar um papel no chão, entendeu? Não faz sentido nenhum Porque ele não é uma coisa Que vai se, tipo, se decompor Não faz sentido enterrar uma coisa Que não vai se decompor Enfim Eu vou pensar em alguma outra estratégia Que a gente consiga fazer Galera, é o seguinte A gente teve uma ideia aqui De simplesmente fazer uma fogueira Só que eu moro num apartamento, né? E obviamente não tem como fazer uma fogueira Num apartamento, né? Enfim E fogueira também é muito difícil de fazer Precisar de ajuda, sei lá Do meu pai, provavelmente, né? Enfim Mas a gente pensou em uma coisa Que a gente tem aqui A gente tem aqui em casa Uma churrasqueira E churrasqueira Faça, tipo, uma fogueira dentro dela Pra assar a carne, não é? Então Foi exatamente isso que a gente pensou A gente pegou toda a casinha da boneca Colocamos tudo aqui O cabelo Tudo, gente Tá tudo aqui E aqui tá a churrasqueira Vocês não liguem pra esse barulho Porque, obviamente Como a gente já acendeu uma churrasqueira A gente precisa deixar a janela aberta, entendeu? Pra fumaça ir embora, entendeu? Enfim Eu não queria estar fazendo isso Só que, assim Eu já sou experiente A Aninha também De maior de idade A gente já é experiente Em fazer essas coisas Tipo, ligar a churrasqueira Essas coisas assim Então, né? Como eu não era em fazer uma fogueira Eu pensei exatamente isso Posso acender a churrasqueira Que é uma coisa que eu já sei fazer, entendeu? Beleza, galera A Aninha já ajudou aqui E agora Isso Ai, meu Deus do céu Tá Vamos ter que colocando aos poucos Mas acho que tá dando certo Beleza, galera Tá dando certo Tá Vamos colocar esse aí também Ai, meu Deus Com muito cuidado, Ana Isso Eu nem sei se eu deveria ter feito isso, entendeu? Falta, tipo assim O último Coisa pra jogar E a gente acabou com isso De uma vez por todas Ó, agora acabou Acabou o esconderijo de boneca Acabou tudo A Aninha tinha me lembrado aqui Que a única coisa que ficou faltando Foi o cabelo E essa cartinha Então, beleza Pronto Vamos jogar Essa coisa também Pronto, gente Pronto Agora sim Olha só Derreteu Agora sim A boneca não tem mais esconderijo A gente literalmente Destruiu cada pedacinho Do esconderijo dela Lembrando que Como eu falei aqui no vídeo É eu e a Aninha A gente já é maior de idade Então a gente já Consegue acender uma churrasqueira, né? Só que mesmo assim A gente tem que tomar muito cuidado Com essas coisas, sabe? Muito cuidado mesmo E precisa da supervisão De alguém mais velho, né? No caso Tinha eu e ela ali Pra caso acontecesse alguma coisa Mas enfim, galera Agora eu tô mais tranquila Porque pelo menos A gente destruiu esse esconderijo Eu acho que pode ser Que o esconderijo Que tava aqui em casa Sei lá Tava chamando ela pra cá, sabe? Porque ela apareceu aqui Depois de muito tempo Tinha muito tempo Que essa boneca não aparecia aqui E de repente Ela apareceu do nada, mano Enfim Eu espero que agora Fique tudo bem E que a gente consiga Ficar em paz Sem essa boneca E que ela nunca mais volte, mano Agora a gente já desceu A gente tá bem mais tranquila E eu realmente acho Que a boneca não vai mais aparecer Porque aquele cabelo Que a gente acabou de destruir Aparentemente era De uma boneca antiga minha, entendeu? Vocês não devem estar entendendo direito Quem não assistiu o vídeo Que a gente encontrou Esse esconderijo dela Não deve estar entendendo muito bem Mas lá tá explicando tudo Se vocês quiserem Entrem no canal e assistem Porque aí vocês vão entender tudo Enfim, galera O vídeo foi esse E eu espero que essa boneca Nunca mais volte Até o próximo vídeo Um beijo e tchau Tchau